Faltam 40 dias aproximadamente pra DLC de Elder Ring chegar, e eu quero fazer uma espécie de maratona aqui no canal, trazendo diversas coisas sobre histórias, até algumas coisas relacionadas a builds que a gente pode trazer pra DLC, e entretanto eu quero abrir essa maratona que a gente vai começar a fazer aqui no canal, falando de alguns mistérios que podem ser abordados na DLC. Eu já trouxe, acho que dois vídeos de mistérios que estão em aberto em Elder Ring, só que agora como a gente tem algumas informações e uma base do que vai ser a DLC, que antes a gente tava mais no escuro, a gente pode abordar fechando um pouquinho mais o filtro, e colocando algumas questões que eu acho que agora são mais plausíveis de aparecer. Eu vou ali explicando um pouco melhor no decorrer do vídeo. Então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você participar e concorrer àquele Play 5, e vem comigo pro vídeo. Bem, o que acontece? Foi falado ali pela própria Bandai Miyazaki, que essa DLC, além de contar sobre Miquela, né, que ele vai fazer parte dessa DLC, também vai contar sobre essa terra que é onde Marika colocou seus pés pela primeira vez. Ou seja, a gente tem um local que meio que foi preservado pelo tempo, porque ele ficou fechado pelo redor do mundo, e isso nos permite saber como as coisas funcionavam ali no começo de tudo. O jogo não é uma viagem no tempo, mas ao quase mesmo tempo é, porque as coisas ficaram totalmente paradas no tempo aqui, e com isso a gente pode ter muitos dos mistérios da própria Marika sendo revelados aqui, e algumas coisas que a gente não tem explicação. E uma delas é muito importante, que é do porquê diabos o Elder Ring foi quebrado. Sabemos, claro, que o Elder Ring foi quebrado, e que ele ocasionou todos os eventos ali do jogo, mas a gente não sabe a motivação. Há teorias, né, a gente é tipo, acha, porque mandaram o filho da Marika de Arrasta, ela em fúria, sei lá, quebrou aquele negócio, porque foi logo em seguida os eventos. Mas por que ela traria tanta desgraça pro mundo, né, brigas entre os seus próprios outros filhos pra quebrar o Elder Ring? Então é um motivo que não encaixa tanto, mas pode ser isso, mas nenhum momento isso é deixado claro, então a gente pode ter um pouco mais ali de contexto, talvez, em relação ao que aconteceu pra ela quebrar o Elder Ring. Então, isso aqui é um dos motivos que a gente pode ter abordagem, porque a gente vai descobrir, eu acredito, um pouco mais sobre o passado de Marika, porque foi onde ela pisou a primeira vez. Então, por mais que talvez ela não apareça diretamente, eu acredito que a gente vai ter itens, coisas, na lore, que vão identificar pra gente um pouquinho sobre o passado desta deusa, né. Outra coisa muito interessante, voltando ainda pra Marika, é Radagon. Por que Radagon existe e como meio que ele surgiu? Isso aqui é uma informação que a gente especula, mas a gente sabe que Marika é Radagon, eles são basicamente a mesma entidade, só que eles são, tipo, criaturas meio que opostas entre si, até porque Marika quebrou o Elder Ring, Radagon tentou consertar, ele é o boss ali final, meio que tentando proteger. Então a gente tem ali os mistérios de Radagon, mas a gente não tem aquele ponto em específico do por que motivos esse cara surgiu. Com que objetivo ele surgiu, foi vontade de Marika, foi vontade ali da grande vontade, não sei, maluco. É muito louco, o Radagon é um tanto misterioso, ao mesmo tempo também é um personagem mega importante da história. Então a gente pode ter ali um pouco mais de solução sobre esses dois personagens aí do jogo, né. Ou a gente vai ficar simplesmente com mais dúvidas e a DLC não vai falar nada sobre eles. Mas são coisas que sim, a gente tem especulações sobre, muitos vão falar, ah, pode ter sido motivo X, mas não existe aquilo na lore que fala, ó, foi isso, foi aquilo. E a gente pode ter na DLC, talvez. O mistério do ouro. A gente consegue ver que na imagem da DLC tem duas árvores ali, né, ou uma árvore em si só se emaranhando e a gente tem uma espécie de líquido escorrendo, parece até ouro de certa forma fundido. Este ouro, né, mesmo que não seja esse ouro, ainda a gente tem um pequeno mistério do ouro. E ele está relacionado ao próprio Miquela. A gente tem a ordem dourada, a gente tem toda essa questão do ouro ali em relação ao próprio Atervore. Mas a gente tem uma coisa que é chamada de ouro puro, o Unallowed Gold, que é um ouro que simplesmente pode tirar efeitos de outros deuses. O jogo é cheio de outros deuses, outras entidades. E Miquela criou aquela agulha, né, que é do ouro puro, que pode expulsar essas outras divindades. Mas a gente não sabe muito bem do porquê que é ouro, o que que esse ouro tem de impacto. E não só neste item o ouro está disponível, ele também está disponível na arma ali do Ordovs, né, que fala que esta tinta avermelhada do ouro é de um ouro primordial, dito ser próximo à natureza por si só. Então é algo diferente de um ouro normal, existem ouros diferentes dentro de Elden Ring. E a gente tem essa mecânica, e ela é uma mecânica meio que forte, porque ele tem um poder contra os deuses. Então a gente pode ter um pouquinho, talvez, a explicação, até porque o próprio ouro está relacionado a Miquela, que dá a entender que é o pivô dessa DLC. Então ele pode ser um mistério, pode ser um pouco mais abordado também aqui na história do game. E bem, como a gente está falando de início, né, de uma ilha que ficou fechada por muito tempo, ficou fora o contato ali de tudo, né, um dos primeiros lugares que Marika pisou. A gente pode ter um pouquinho de explicação também sobre o Crucible ou o Crisol. A gente tem cavaleiros do Crisol, né, esses inimigos ali. E o que é o Crisol? O Crisol é dito por ser algo como uma forma primordial da Térvore. É como se a Térvore chegou ali e antes dela virar a Térvore, ela era uma espécie de Crisol. O Crisol, ele é tipo um recipiente onde você pode derreter, acho que metal, coisa ali, ele aguenta altas temperaturas. E muitos ali, né, teorizam que antes da Térvore existia uma outra espécie de árvore ali, que pode ter sido justamente esse Crisol. Assim, o Crisol, ele é meio complicado de entender mesmo, a gente sabe que é uma forma de vida mais primitiva. E esse Crisol, ele pode ter sido ali uma das coisas que estava ali no começo. A gente vê essas duas árvores se maranhando, inclusive, e tendo ouro derretido, isso realmente lembra um pouco o próprio Crisol, né, um crucible aí que é justamente para derreter materiais. Então a gente pode ter ali algumas explicações de onde realmente veio esse Crisol, o que é essa vida primitiva, se isso era uma outra árvore, se isso era uma forma da Térvore muito antiga, de quando ela chegou e ela passou por algum processo estranho antes de virar a Térvore original. Então o Crisol é algo que ficou muito ali, né, ali na nossa teoria. Eu não sei se o Crisol chega a ser um inimigo da Térvore, porque dá para entender, tipo assim, também, né, era uma outra espécie de árvore que conflitou. Mas a gente tem os cavaleiros do Crisol e eles serviam ali a Térvore, né, então não faz muito sentido eles serem aliados ali do Godfrey, por exemplo. Mas a gente tem todo esse aspecto, essa lore ali um tanto underground, que é algo muito primitivo da história de Outer Ring. E pelas imagens dessas árvores, eu não consigo não pensar num Crisol, eu não sei porquê, eu acho que é porquê desse negócio derretendo nelas aí também. Então pode ser um aspecto que a gente possa ter um pouco mais de informações sobre quando sair a DLC. Juntando um pouquinho com o Crisol, nós temos os homens, né, os maualgouros, ou as crianças amaldiçoadas. A gente tem o próprio Mogwin, a gente tem o Margit, a gente tem esses personagens que eles nasceram com esses chifres, né. Eles são tratados de algumas formas, alguns da realeza, por exemplo, com o próprio Mogwin, eles deixavam os chifres crescer. Entretanto eles eram meio que tipo banidos ali, outros eles cortavam, né, esses chifres de maualgouro, muitas crianças não sobreviviam por causa disso. E a gente não sabe o que é isso, porquê que existe esse maualgouro, porquê que algumas pessoas, até dentro dos próprios deuses, a gente tem inimigos assim, mas dentro dos próprios deuses, porquê eles nasceram desse jeito, porquê eles nasceram com essa espécie de maldição. Então, quem dá essa maldição, o que causa essa maldição, é algo que a gente não tem informação nenhuma. E porquê que eu falei que isso aqui é meio que junto com o próprio Crisol ali? Porque o Crisol, ele tem um aspecto muito forte, se a gente for ver armaduras dos inimigos, algumas armas que são de chifres. A gente consegue notar diversos chifres nessas armaduras, né, a gente tem o aspecto do Crisol, que é um chifre também. Então, a gente pode ter um pouquinho dessa relação do Crisol, talvez, com os maualgouros, com os homens, e a gente pode ter um pouco de explicação do porquê esse tipo de maldição, ela existe dentro do game, e do contexto da história do Wilder Ring como um todo. E por último aqui, repetindo um pouquinho sobre o que eu falei nos vídeos de mistérios, nós temos aqui a Melina, né? A Melina, ela é um mistério, ela é dita ser filha de Marika, e ela deixa muito em aberto o que ela é na história. É muito bizarro como a Wilder Ring deixa os principais personagens muito misteriosos, né? Marika, Radagon, Melina, são personagens muito importantes pra história, e eles não têm tanta solução em muitos mistérios dele. A gente não sabe muito bem quem é a Melina, exatamente, o que acontece naquele final de Wilder Ring que ela aparece, mas a gente tem uma suposição de que ela pode estar relacionada com a Glom-Eyed Queen, que é uma espécie de... foi uma outra impíria que existiu, né? E dá a entender que ela conflitou com o Marika, eles tiveram uma briga, talvez, para se tornarem o sucessor e se tornarem ali os próximos semideuses. É como se fosse, talvez, uma espécie de ciclo, onde a gente teve ali a quebra do Elden Ring, e aí os filhos lutaram pra ver quem assumiria o posto. A gente teve algo, talvez, semelhante no passado, onde a Marika lutou com esta rainha. É porque a rainha, ela tinha o poder da Runa da Morte, onde ela poderia derrotar os deuses, e ela, entretanto, foi derrotada por Maliketh, que é simplesmente a sombra de Marika. Então, elas foram inimigas, é o que tudo mostra pra gente, e ela tinha um papel como uma impíria. E, assim, né? Por causa da Globo de Air Queen, inclusive, a gente tem os apóstolos ali, que aparecem e tal, com as chamas negras, etc. Mas, a gente acha que tem uma ligação um pouco ali com a Melina, talvez. Algo do tipo. Então, pode ser um outro mistério aí, que pode ser abordado na DLC, com base aí, pelo menos, nas algumas informações que a gente tem no geral. Mas, basicamente, é isso, né, meus queridos? Óbvio que eu não mencionei aqui Santrina, e nem muito Miquela, porque são algo que, eu acho que já tá confirmado que vai rolar. A gente sabe que vão ser os papéis dessa história. O próprio Miyazaki falou de Santrina na entrevista. Então, são personagens que estão ali confirmados. Então, eu não coloquei como mistérios, porque esses mistérios que eu falei, são coisas que podem aparecer, né, com base no que foi falado. Mas que não já estão confirmadas. No caso, Miquela ali e Santrina já estão confirmados. Então, eu excluí deste vídeo. E, basicamente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.